Música Bem-vindos mais uma vez ao Minuto com o Paleontólogo. Hoje vamos falar sobre cloacas. Música Já me perguntaram algumas vezes porquê que os dinossauros do Dinopark eram todos fêmeas. Na verdade nós não sabemos muito bem se eles eram fêmeas ou machos. Mas percebemos que a pergunta tinha a ver com as cloacas. Música As cloacas, aquele orifício que é estranho para algumas pessoas, é o mesmo orifício que hoje encontramos nos répteis ou nas aves. O orifício de onde saem os dejetos, tanto a parte sólida como a parte de urina, mas também sai o aparelho de reprodutor, o pênis ou o hemipênis, no caso de alguns machos, ou os ovos, no caso de maioria dos répteis. Estranho seria se eles não o tivessem. Aí faltava qualquer coisa aos nossos modelos. E nós queremos que eles estejam completos. Música Música